Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Rogerinhos do mundo inteiro. Estamos aqui pra mais um episódio que não é tão difícil, oferecido pela Pover Educa, que é uma empresa só, que somos duas donas. Uma é a Beatriz Mendes e a outra sou eu, Giovanna Cordeiro. Eu acabei apresentando a Bia. Tá tudo bem, você pode me apresentar. Porque, gente, quem chama Satanás, recebe. É Satanás, recebe. E é isso que vai acontecer hoje. Porque, vocês não foram lá no meu Instagram me chamar de... Esse episódio vai estar cheio de palavrão, vai ser censurado pelo YouTube. Enfim, vocês não foram me chamar de vagabundo da nazis? Vocês não foram? Vocês são um caralho que eu também vim aqui e eu vou falar sobre o Jordan Peterson hoje. E é isso aí, porque o podcast é minha, a empresa é minha e vocês não vão me demitir da minha empresa. Mas eu não vou começar falando, eu vou deixar a pessoa mais diplomática começar falando. Porque ela gosta em Jordan Peterson. Eu quero falar de algumas coisas. Porque ela não gosta de Jordan Peterson. E depois o outro. Muito bem. Eu vou falar de algumas coisas. Primeira coisa que eu quero falar é em relação a uma coisa que me questionaram no Instagram quando vieram falar. Bia, Giovanna foi no Jordan Peterson. Você não vai tomar medidas? Então, vamos lá, gente. Existe uma coisa chamada, eu não sou o Itaú. Eu não sou a Amazon. A Power Educa não é a Amazon. A Power Educa é uma empresa pequena. A gente nem é mais micro, mas a gente é pequena. Formada por duas sócias e um time de freelancers. Ok? Nós temos um time de freelancers, gente. A gente não tem nem empregado porque a gente não tem nem demanda para empregar alguém. Ao contrário do que as pessoas acham, não é porque a gente quer driblar impostos e não quer ter CLT porque nós somos liberais. A gente não tem demanda, gente, para ter pessoas com a gente 24 horas por dia. Então, se a gente contrata, por exemplo, uma designer, que a gente tem uma que é freelancer, ela vai ficar de segunda a sexta coçando. Porque ela vai ter trabalho uma vez no mês. Então, para a gente não faz sentido empregar alguém neste momento. Isso não é um questionamento que vieram até mim no sentido de falar o quê? Mas, mesmo que a Giovana seja sócia, você, como a outra sócia, precisa tomar medidas em relação aos seus empregados. Que empregados, Flor? Nós não temos. Nós temos um time de freelancer. Se vocês não sabem, eu também sou freelancer para outras empresas fazendo outras coisas. Porque eu não trabalho só com a Power. Apesar da Power ser a minha prioridade, ela não é a única coisa que eu faço. Eu também trabalho com Outreach e eu trabalho com Copywriting. Ou seja, não é a única coisa que eu faço. Então, eu sei muito bem como é trabalhar como freelancer. Então, quando você é freelancer, como é que funciona? A empresa vai até você e fala, Freelancer, eu tenho esse projeto. Você quer trabalhar para a minha empresa fazendo esse projeto? O freelancer pode olhar para a empresa e para o projeto e falar, Quero ou não quero. É assim que funciona o mundo de freelancer. Se isso é justo ou injusto, aí a gente discute mais para frente do mercado, capitalismo, etc. A gente pode fazer um episódio inteiro sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu fui muito cobrada em relação a isso. Mas você é outra sócia. Gente, eu não sou a Apple. A gente não tem um time de governança. A gente não tem um time que o pessoal liga para poder ficar fazendo denúncia. Tipo, vou ligar para uma empresa terceirizada. Vamos votar no board. É, entendeu? Não tem, gente. Não é succession. É isso que vocês precisam entender. Entendeu? Sabe assim? Não é succession. No dia que a gente chegar no succession, aí, quando acontece esse tipo de caso, não sou nem eu que vou resolver. É as relações públicas da empresa. Que entra e fala, opa, vamos resolver. Tá bom? Ou seja, se vocês têm acesso aos donos da fucking empresa, gente, não é caso para vocês virarem e perguntar, e os empregados? Tipo, vamos entender. Então assim, primeiro de tudo, antes de entender Jordan Peterson, vocês precisam entender empresa. O que é uma empresa? O que é ter uma empresa? O que é um CNPJ aberto? Como que as empresas se formam? Quando que você precisa de um time de governança? Quando que você precisa de um time de RP? A gente ainda trabalha no sentido de eu tenho um serviço. Eu te ofereço esse serviço. Se você vai com a cara da empresa, se você vai com a minha cara, se você acredita no que a gente faz, você compra. Se você não acredita, você não compra. É isso. É simples desse jeito neste momento. Ou seja, não faz sentido nenhum vocês virarem para mim e falarem, Bia, como outra sócia, você tem que tomar providências. Que providência, cara pálida? Não tem providência. Não dá. Enquanto vocês me xingavam no DM, a gente ria de vocês do Telegram. Então essas foram as providências. Essas foram as providências que estão lá. E quero fazer um adendo antes da Bia falar do resto que tem a ver com a empresa. E isso daqui, eu não sei se eu posso falar o nome ou não. Eu acho que é melhor não falar, mas todo mundo vai saber de quem eu estou falando. Isso daqui não é podcast famoso, não. Primeiro que não é famoso. Mas isso aqui não é podcast famoso, não. Que quando um sócio sofre, o outro fica quietinho e não defende. Se a Bia cometesse um crime, qualquer que fosse, eu ajudaria pelo menos na reabilitação da pessoa e deixaria bem claro que eu estou do lado da pessoa. Isso daqui não é... Não é esses negocinhos que você está acostumado, não. É. Sabe? E aí, vamos na segunda parte. Então essa é a questão moral da história. A Giovana não cometeu um crime, gente. Não é como se ela tivesse... Ela foi pega em praça pública. Assacinando um homem. Bia o que você vai fazer. Eu saio correndo, gente. Como assim? Eu vou tentar tomar um advogado, pagar uma fiança, entender o que ia acontecer, enterrar um corpo, talvez. Mas, gente, isso é uma piada. Piada. Desclarar. Piada. Mas por que eu estou falando isso? Porque não foi um crime. Às vezes vocês precisam botar a mão na consciência e entender o que é um crime e o que é uma coisa que não serve dentro dos seus ideais. Então, pra muita gente, ir no Jordan Peterson, né? Tipo, nossa, vai contra todos os meus ideais porque você está dando dinheiro para uma empresa que financia a extrema direita no Brasil. Ok. Mas não é crime. Então, do tamanho da nossa empresa, eu agiria se tivesse sido um crime. Não foi um crime. Pra que vocês foram no Instagram perturbar as ideias? as minhas ideias. Entendeu? Por quê? Fica aí o questionamento. Aliás, de quem escuta o podcast, eu acho que foi umas duas pessoas que só perturbar as ideias. Mas, já fica aqui porque, né? Vamos deixar isso muito bem registrado. Então, é isso. Tá bom? Falta entender sobre empresa, falta entender alguns outros pontos. A gente não é uma empresa enorme do tamanho de quem tem relações públicas. Vocês têm livre acesso à minha Giovana que somos as donas da empresa. Então, assim, hoje em dia a gente já pode dizer que isso se tornou uma empresa porque ela já tem tamanho de empresa, já não é mais somos duas pessoas com CNPJ aberto. Ela já tem tamanho de empresa, ela já tem funções de empresa, mas ela é pequena. Tá? Então, vamos deixar isso claro. Ok? Então, é isso. Ponto. Vamos botar um ponto nisso. Segundo ponto. Jordan Peterson. O ponto principal do nosso episódio. Mas, Bia, você que é uma pessoa mais à esquerda, você gosta de Jordan Peterson? Sim e não? Vamos lá. Gosta de Jordan Peterson para algumas coisas. Por quê? Tem algo que eu aprendi na vida que era algo que eu não sabia no passado, que era algo que quando eu era um pouquinho mais militante, hoje em dia eu sou zero, mas quando eu era um pouquinho mais militante na minha vida, eu não fazia, era. Se tal pessoa não é querida, eu não vou consumir nada, eu não vou nem ver quem é, eu só vou meter o pau e acabou a história. Eu parei de fazer um pouco isso depois que eu comecei a entender mais sobre pensamento crítico, sobre criticidade, sobre se tornar gente da sua própria narrativa. Eu acho que aí a faculdade de letras teve um grande peso, principalmente sobre linguagem e política. Nossa, linguagem e política, eu acho que nunca antes foi tão necessário ser estudada neste país como hoje. Então, depois disso tudo, eu comecei a, tipo, tá, por mais que as pessoas metam o pau, eu vou ver. Mas em relação ao Jordan Peterson, quando eu comecei a consumir o JP, foi antes de toda gritaria, revolta, o quem é esse homem, joga ele fora, afimaria, quem é esse homem? Pra quem sabe a história do Jordan Peterson, ele teve um período entre ser conhecido e hoje, né, que ele ficou muito doente, ele meio que sumiu das redes sociais, aí as pessoas ficavam circulando uns vídeos, uns vídeos antigos deles, com vários cortes, repicaram tudo, etc, e ele nem tava aí pra se defender porque o homem tava lá quase morrendo na Rússia ou lá perto da Rússia, em algum lugar assim. Tava lá quase morrendo, mas, ok, ficou bem. Então, o que que acontece? Eu conheci o Jordan Peterson antes disso tudo, gente. Eu lembro que eu comecei a consumir as videoaulas dele antes do escândalo lá que deu dele tá ah, ele é transfóbico, ele é horrível, ele está sendo contra os trans, etc. Foi antes disso. O que que eu consumia do Jordan Peterson? Eu consumia três coisas. Um, ele tem alguns vídeos onde ele fala sobre liderança corporativa que são muito bons, que me ensinaram muita coisa. Eles ainda estão no ar, tem um que é do canal Big Think, que é um canal que eu gosto, e que é ele sozinho falando sobre liderança, e eu lembro que esse foi o primeiro vídeo, o primeiro contato que eu tive com ele foi pelo Big Think falando sobre liderança, e eu lembro que eu sentei pra assistir e eu fiquei, gente, esse cara fala muito bem, a narrativa dele é muito boa, o discurso dele é muito bom, a forma como ele argumenta as coisas é genial, assim, como que aprendeu, e aí por causa daquele vídeo eu fiquei interessada e comecei a ver. O que que eu consumi muito do Jordan Peterson? Coisas de liderança e coisas onde ele falava sobre personalidade. Pra quem não sabe, o Jordan Peterson é um psicólogo, e ele foi muito importante no desenvolvimento de um dos estudos, que é o que a gente chama de Big Five, de personalidade, que hoje em dia é o estudo mais cientificamente comprovado sobre personalidades que a gente tem, e que ele é muito aplicado em vários lugares, assim, tanto em universidades, quanto em empresas, etc., e ele foi uma das pessoas que desenvolveu esse estudo, tá? Ele foi um dos principais pesquisadores desse estudo. e eu consumi muito do trabalho dele, onde ele falava sobre personalidade, sobre forma de você colocar, sobre como a sua personalidade, ela pode entrar em certos momentos da sua vida, ele fala muito sobre diferenças de personalidade no sentido cultural entre homens e mulheres, quando ele falava muito sobre a questão social, cultural, e onde as mulheres entram no trabalho e fazem assim, os homens fazem assado, então ele tem muita coisa, muita coisa, que é muito interessante que tá no YouTube. Depois que eu comecei a consumir isso, aí aconteceu um negócio lá dele ser transfóbico e ele começou a ser chamado pra todos os canais do multiverso pra ser sabatinado e eu vi várias dessas entrevistas e o que sempre me surpreendeu muito não era o que ele falava, mas como ele falava, a forma como ele se colocava, as questões argumentativas, como que ele não era imbativo, como que ele era uma pessoa combativo, como ele era uma pessoa que conseguia ficar sentada e quando vinha uma pergunta muito absurda ele parava e ficava pensando e aí quando pressionavam ele ele falava um momento, eu tô pensando, eu tô formando aqui, eu não vou falar qualquer abobrinha. E isso me deixou muito interessada, tá? Nessas questões discursivas, ele tem também um vídeo onde ele fala sobre discurso, onde ele fala sobre comunicação, em que ele fala que se você não tá certo do que você vai falar, é melhor que você nem fale, que é sempre melhor que você dê grandes pausas do que falar qualquer coisa. Então, e essa é a parte do Jordan Peterson que eu acho sensacional, gente. Isso aí não tem quem me falar. Eu acho que o cara é um grande pesquisador, fala muito bem, tem recursos argumentativos que assim, ninguém quase tem. Eu vejo pouquíssimas pessoas sabendo falar bem daquele jeito. agora, vamos lá, também não sou a pessoa que vai ficar aqui e vai falar gosto de tudo e domingo não vou dar tapa, vou dar tapa com o povo de pelica. Tem coisa que ele vai falar de política que eu acho absurdo. É isso. E a Giovana sabe porque a gente já discutiu. Quando ele começa a falar sobre, sei lá, tem um vídeo que ele vai falar que, quando ele começa a misturar religião com política, gente, isso me incomoda bastante, tá? Eu não vou agora conseguir, eu não quero citar nenhum vídeo assim de cabeça porque depois qualquer coisa a gente destrincha isso e eu deixo lá na descrição, peço pra Giovana colocar na descrição do vídeo, os vídeos que eu tô falando, mas às vezes ele começa a misturar política com religião e isso eu já não gosto. Eu não acho, pra mim, não é o que eu consumo. Tem uma mesa redonda que ele fez com padres, pastores, etc, pra discutir religião que eu acho que é legal até um certo ponto. Depois, num dado ponto do vídeo, eles começam a discutir política e eu acho que aí já saiu do escopo do que o vídeo se propunha. Se o vídeo se propõe a sentar com padres, pastores e um psicólogo pra discutir religião, se atenham à religião e aí eles começam a enviesar pra falar sobre como o mundo político deveria ser e lá, aí também, pra mim, já não consigo. Eu assisti até o final? Assisti, mas é pra vir aqui e falar que eu assisti tudo e tem coisa lá dentro que é interessante pra quem gosta de religião, mas na hora que vai pra esse viés já não me cabe e eu terminei de assistir, mas não me cabe. E eu acho que isso é uma coisa que falta muito pra muita gente, que é conseguir consumir esse tipo de conteúdo, ver que não gosta e saber fazer a crítica certa. Entendeu? Não é tirar um recorte e sair por aí gritando e levantando virtude. E outra coisa também que eu falo é eu não fico por aí levantando virtude porque eu sei que eu não sou tão virtuosa assim. Porque às vezes eu me deparo com coisa que eu fico muito possessa e antes da gente começar esse podcast eu tava até discutindo isso com a Giovana, eu fico muito brava e são coisas às vezes que eu falo eu não sei como eu reagiria se essa pessoa estivesse falando isso na minha frente, eu ia voar na garganta desse ser e eu sei que isso não dá certo. E se eu sei que isso não tá certo, eu sei que eu tenho esse lado, pra que que eu vou ficar levantando virtude? E indo no Instagram ali eu falo ai você viu que fulano é de extrema direita, brother? Entendeu? Não adianta nada fazer isso, eu sei que a gente tá numa guerra ideológica midiática e internetástica também, sabe, das internet? Ok, eu entendo isso, mas a não ser que eu tenha culhão pra botar na mesa e falar, vir pra falar isso e pra fazer o que tem que ser feito, eu não vou fazer. Se na primeira preguiçada eu sei que eu vou sair correndo e isso nem sou eu, eu não vou fazer. Porque foi o que aconteceu com as pessoas que vieram me encher o saco no Instagram. Primeira preguiçada vocês saíram correndo, entendeu? Então assim, pra que que vai levantar virtude? Saiba argumentar então, cai pra cima, vem pra dentro. Porque brigar é isso, brigar não é ser preensado na pessoa, não parece minha sobrinha, minha sobrinha tem um ano de idade, ela quer as coisas, ela começa a dizer, e você fala, não, ela fica assim, olha pra sua cara, não cai uma lágrima. Você tem um ano de idade? O seu processo de raciocínio é de uma criança de um ano de idade? É isso? Então é complicado. É esse o ponto. Então assim, Jordan Peterson, gosto de trabalhos anteriores, não gosto do Jordan Peterson político, concordo com nada. Aliás, primeiro livro dele, o 12 regras pra sua vida lá, gosto, gosto muito. O segundo, já nem tanto. Eu acho que depois que caçaram lá o negócio da psicologia do Jordan Peterson, que ele falou, ah é? Agora não tem ninguém mais me segurando? Então pera lá vocês, agora vocês vão escutar, agora vocês sabem o que eu acredito. Ainda não li o segundo. Triste. Então, o segundo, eu comecei, mas tem muita política no segundo. Tudo que o primeiro não tem, o segundo tem. E aí, pra mim, já fica um pouco pesado. Gente, vocês querem ver isso? Pega o podcast dele, escuta assim, o primeiro episódio do podcast, aí vocês vão ver. Ali ainda era o Jordan Peterson com a psicologia segurando, com toda uma coisa de... Com toda uma instituição por trás. Aí você escuta o último. Ali é o Jordan Peterson freestyle. É outra pessoa. Assim, eu acho outra pessoa, assim, o jeito de falar. A argumentação é linda dos dois jeitos. Agora, as ideias, elas são muito mais radicais hoje. E aí, eu não... Aí eu não tanco. Aí eu não tanco. Aí eu não gosto. E tem algumas coisas que ele fala de casamento também, que eu fico... Não sei se eu concordo com você não, Jordan. Acham tanto quanto loucura. E tem outras coisas que eu concordo. Tipo, quando ele vira e fala, a instituição do casamento não foi construída pra você ser feliz. Concordo. Ela foi construída pra você dar alicerce pra sua família, né? Pra alicerce pra filhos, etc. Concordo. Hoje em dia, a gente tem essa visão romântica do casamento, mas ele não foi criado pra isso. Casamento não é criado pra você ser feliz. Aliás, se você quer ser feliz, não case. Tem muita gente que fala isso. Quer ser feliz? Não case. Entendeu? Casamento não serve pra isso. Porque tem muita gente... Gente, tem muita gente que faz isso. Não casa. Aí fica pensando, não, mas quando casar... Não, gente. Se você não é feliz antes de casar, você não vai ser feliz no casamento, porque o casamento não serve pra isso. Ou você já é feliz com o seu parceiro ou parceira, e aí você vai casar com o seu parceiro ou parceira, pra continuar sendo feliz, mas o casamento não pode ser por causa de felicidade. Ele tem que ser por causa de bens materiais. Então, mas muita gente fala isso. Casamento é por uma questão de vamos juntar bens materiais, vamos ter um respaldo legal pra caso um dos dois morrer, vamos ter um respaldo legal pra caso a gente tenha filhos, esse filho tem o nome de todo mundo ali. Vamos ter... Gente, casamento serve para respaldo legal. Vocês querem ter respaldo da legislação do... Aí você casa. Casar pra ser feliz é loucura. Desculpa. É maluquice. Aí eu concordo com o Jordan Peterson quando ele fala que casamento não é pra ser feliz. Eu concordo com ele. É isso, gente. Essa é a minha opinião. Vou deixar a Giovana falar. Mas essa é a minha opinião. Beleza. Eu quero tentar ser breve. Vou conseguir? Não sei. É... Assim... Eu não consegui? Ninguém consegue. É... Não... Até... Nem o Jordan Peterson. Muito menos ele. É... Por isso que eu falo, gente. Não dá pra você consumir Jordan Peterson por manchete e corte porque ele demora às vezes meia hora pra fazer um ponto. Mesmo. Ele argumenta muito bem, mas o argumento dele não é elevator pitch. Então não dá pra você... Ah, eu vi a manchete... Aliás, ele tem horror é elevator pitch e ele fala sobre isso num... num vídeo. É muito engraçado. É, essa frase eu tirei de um podcast dele que a filha dele fala o que você fala não é elevator pitch. Não tem como as pessoas sentarem. Inclusive, aquela manchete que saiu sobre o que ele falou no Rio Grande do Sul que ele supostamente falou no Rio Grande do Sul que Jordan Peterson disse que as desastres do Rio Grande do Sul foi por causa do pecado. Gente, eu duvido. Eu dou todo o dinheiro que eu tenho no banco se for exatamente isso que ele falou porque não... Eu acredito que ele tenha falado sobre o pecado. Eu acredito que ele tenha falado sobre os desastres do Rio Grande do Sul mas eu duvido que ele tenha jogado a culpa na população. Tipo, ah, vocês são pecadores por isso que vocês tiveram a desgra... Eu duvido, duvido, duvido. Eu conheço o jeito de argumentar do Jordan Peterson. Eu duvido que foi isso que ele falou. Mas, enfim, não vou entrar nesse método. Gente, não dá para consumir Jordan Peterson por corte e por manchete. É impossível. É impossível. Não é que, ah, é difícil. Não, é impossível. E eu dou um exemplo que nem quando eu mesma não gostava dele, por exemplo, porque ele falava aquelas coisas de homem representa a ordem e mulher representa o caos. E você, pô, nossa, mas eu sou filha da mãe. Cara, esse vídeo é muito bom porque as pessoas fazem exatamente esse corte. Aí eles colocam homem organizado, mulher é o caos. Aí você fica, ah, mas isso... Você perde totalmente por quê? E aí você entra na aula. Gente, a aula desse cara que ele fala isso uma vez tem quase duas horas. E a questão... Duas horas e isso é um corte. Eu nem sou capaz de resumir tão bem quanto ele merece. Mas basicamente o que ele fala, a causa é uma força criadora misteriosa. Porque é isso, né? A mulher gera uma vida a partir de nada, quase. E entre outras coisas. Então ele fala sobre uma força geradora misteriosa. Não é caos no sentido de... Demônio da Tasmania. A bublé das ideias. Não é isso. Ele fala mesmo de onde ele tira esse termo. É um termo que era usado na psicologia nos anos 70. Mas depois tem que dar uma olhada. E aí a gente tira umas coisas da filosofia... Oriental. Oriental. É. Essa palestra, aliás, não é uma aula, gente. É uma aula que está dando na universidade que ele disponibilizou no YouTube. É bem interessante para quem quiser entender o que ele fala porque é uma aula bem sem viés político e tudo mais. Ele... Gente, viés sempre tem. Mas não tem viés político. Tem muito viés ideológico dele e tal, mas não político. E eu acho interessante essa aula específica porque ele fala da onde ele está tirando. Ele fala da onde ele está falando. Ele pega... Ele... Aquelas coisas de professor universitário canadense norte-americano, né? e estadunidense. Onde ele chega e fala no artigo XYZ do autor blá 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 e você que se vira para escrever, né? E você que se vira para depois ir procurar. Mas é isso. Só esse adendo aqui que eu acho muito bom e isso que as pessoas ficam muito bravas. É. E aí você perde a explicação porque não dá para cortar e não ver o resto. É... Eu também... Depois que Jordan Peterson ficou doente, gente, ele ficou muito doente durante dois anos. Teve que ficar internado. O lugar que conseguiu curar ele realmente foi lá na Rússia. Ele ficou internado em várias clínicas de reabilitação ao redor do mundo. Ele teve lá a aproximação dele com Deus. E aí cada um com seus problemas, gente. Quem somos nós para... Assim, já julgando quem somos nós para julgar. Mas aí cada um com seus problemas. Ele teve a aproximação dele com Deus e... Ok. Só que aí ele começou a misturar política e religião. Eu gosto quando ele fala de religião e eu gosto quando ele fala de política. Eu não gosto quando ele junta os dois. É... Mas em todos os outros assuntos ele nem juntou os dois tanto na palestra. Ele juntou os dois em uma frase que o pessoal ficou... E eu fiquei tipo, ah, gente... Ok. É... Mas qual é o problema do Jordan Peterson? O que eu falei... Eu falo exatamente isso no outro episódio que a gente falou sobre ele. Tem lá. Não é tão difícil falar sobre o Jordan Peterson. Alguma coisa assim. É... Que ele... As coisas para o Jordan Peterson são muito preta no branco. Ele é assim muito do preto no branco sem tanto as nuances das coisas. Tipo, uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa. Sem levar em consideração as tons de cinza que as coisas têm as nuances que as coisas têm às vezes. Só que qual é o segundo problema? Eu também sou assim. Eu também vejo muito as coisas preta no branco. Então a forma que o Jordan Peterson vê as coisas encaixa com a forma que eu vejo as coisas. Então eu concordo com as coisas que ele fala muito mais do que a Bia. Eu concordo... Não misturou religião com política. Eu estou concordando. Eu estou concordando. Eu vejo às vezes a palestra inteira... Ele fala uma coisa e fala, não, isso é absurdo. Deixa eu ver o resto da palestra. Aí depois do final da palestra eu estou... Ah, é? Eu concordo, sim. E... Eu concordo, gente. O que ele fala sobre casamento é aquilo. O que ele fala sobre psicologia... Gente, as aulas de psicologia são muito boas. Ele ajudou demais com as questões de depressão e trauma mais a ver com família. Eu assisti várias das aulas dele sobre depressão e trauma familiar. Inclusive tem um trecho no 12 Regras para a Vida que, assim, limpou um pedaço da minha mente. Pegou meu cérebro, abriu, passou uma flanelinha, assoprou e limpou uma parte da minha mente. Que ele fala, não é que... Não tem isso de, tipo, minha mãe foi uma pessoa ruim, eu também vou ser uma pessoa ruim. porque se a gente fosse aumentando só, assim, a gente fosse herdando maldade, só ia existir maldade no mundo de um dia. Não é o que você vê por aí. Que você consegue cortar os ricos, etc. E tal. Falei, nossa, faz sentido. Verdade, verdade. E... E aí é isso. Ele tem esse problema, mas eu também tenho esse problema. E eu sei que eu sou assim, mas eu sei que é um problema. que ver nuances seria muito mais inteligente do que ser preto no branco, mas eu não sou assim. É, eu sou cheia das nuances, eu acho que é essa a questão. A Bia de Gêmeos. Isso que ele fala, eu fico... A Bia de Gêmeos, vamos explicar, a Bia de Gêmeos. Entendeu? Explicação. É isso. É super científica. Explicado. Explicado. É... Então é isso, assim. E se você for ver, assim, ah, ele é transfóbico, tá, mas o que foi que ele falou? Ele foi contra a lei que queriam passar no Canadá, que obrigaria as instituições a usar determinadas palavras. E obrigar pessoas a usar determinadas palavras, gente, é contra a liberdade de expressão. Então, assim, seja a gente a favor da obrigação ou contra a obrigação, é ruim de qualquer forma. Você não pode obrigar pessoas a dizer ou deixar de dizer coisas. mas... Enfim, não tem isso. E ele tem o argumento de que a liberdade de expressão é o... É tipo o pináculo, assim, da sociedade ocidental. Então, tem toda uma questão lá, mas que ele desenvolve melhor que eu acho bastante interessante. Agora, indo para a palestra, porque eu vim aqui, já que me xingaram da palestra, eu fiz anotações da palestra, porque foi muito interessante. primeira coisa, Giovanna, mas foi organizada pelo Brasil Paralelo. Não me interessa quem organizou. Eu sempre quis ver o Jordan Peterson ao vivo. Se tivesse sido o Zé Gotinha, se tivesse sido o bonequinho da Michelin, se tivesse sido o Satanás que organizou, eu ia ver. Eu ia ver. Agora, aqui fica. Se a Giovanna for numa palestra, entendeu? Dos criadores desta empresa, eu não vou te dizer o nome, aí eu demito, entendeu? Porque aí... Não, aí eu enlouqueci. Aí é criminoso, entendeu, Giovanna? Aí eu demito. Aí eu não tenho como. Tô amizada, ok. Tô amizada, entendeu? Porque, cara, que empiezinha. Essa daí, a organizadora... Olha que eles tendiam, eu não acessava assim. Por isso que eu não tô falando. Eu tô falando nome, não falei nome de quem. Eu tô falando da organizadora X. Olha aí. Que organizou mal ainda, viu, gente? O meu sentimento... Eles ainda deram mais em graça do que tinha. O meu sentimento é tipo, parece que é um seibo, assim, que fica derramando, sabe? Ah, fio, eu tenho até repio. E pra não dizer, ah, mas você nunca lê, eu sou assinante da newsletter dos caras. Eu leio tudo o que eles fazem. Eu não concordo, eu concordo com 0% do que eles fazem. Mas eu leio tudo o que eles fazem. Que é pra criticar direito. Se algum dia alguém me sabate nada. Eu nem chego. Mas eu leio tudo. Nesse nível. Eu assino a newsletter, eu recebo tudo o meu e-mail, na hora que chega eu falo, deixa eu pegar um café, sentar, que é pra pelo menos ter alguma coisa quentinha no meu coração. Porque agora eu vou ficar com raiva. E aí eu leio, fico com raiva e vida que segue. Porque é pra criticar direito, entendeu? Não é só pra ficar falando, igual as pessoas falam, ai, porque o Nubank, gente, eu não quero saber do Nubank, o que o Nubank fez, deixou de fazer. Eu quero saber o que os caras fazem. E isso eu sei. Então, esse é o ponto. Gente, podia ter, como eu falei, podia ter sido organizado por qualquer pessoa. Eu ia. Eu gostei do bonequinho da Michelin. Eu queria, eu sempre quis, eu sempre via o Jordan Peterson fazendo as tours dele. E eu sempre quis ir numa palestra e nunca tinha no Brasil. Quando anunciou no Brasil, mas eu nem vi quem que tava organizando quando eu comprei o meu ingresso. Cara, sabia que eu também não tinha visto? Eu só vi quando deu a polêmica. Eu nem tinha visto o que tinha sido eles. Eu só vi quando deu a polêmica. E deixando bem claro, vou até abrir valores. Gente, o meu ingresso custou 600 reais. Eu paguei 600 reais com o meu dinheiro, não o de vocês. Então, eu posso ir onde eu quiser. Ok? É quase que eu gosto de Jordan Peterson, mas nem tanto. É, era isso. A Giovanna falou, você quer ir? Eu fui ver o preço. Eu falei, não. Eu não gosto tanto dele assim pra pagar 600 pila, brother. Não vou. É, eu não sei se você teria gostado da palestra. Acho que você não teria. Não teria. Não teria. Não teria. 600 pila pra VJP, não obrigada, gente. Se tivesse ido menos, eu teria ido. Agora, 600 pila foi salgado pra mim. Eu não fui, não. Peguei. Peguei. com o meu dinheiro e não cuidei vocês. Então, enfim. Inclusive, teve um problema de organização justamente com o setor que eu comprei, que eles vêm. Eu não sei se foi um erro deles ou do sistema, mas alguém deveria ter checado, que foram vendidos mais ingressos do setor amarelo, que foi o que eu comprei, do que tinha em lugar. Quando eu demorei 50 minutos, eu vi que aquela fila, a fila do setor amarelo estava muito grande. Todos os outros setores, os mais baratos e os mais caros, estava todo mundo entrando assim, na timely fashion, assim, estava todo mundo entrando em 20 minutos, meia hora, e eu demorei 50 minutos pra entrar. Eu entrei, faltava, tinha uma apresentação musical antes, eu vi a última música, eu entrei assim, faltava dois minutos pra, porque a esposa dele abriu, né, faltava dois minutos pra Cammy Peterson falar. foi assim que eu entrei. E não tinha lugar, eu tive que sentar em outro setor, um setor mais pra frente, óbvio, né, ninguém pagou pra sentar em setor mais pra trás. E... E aí foi isso. Aí, no que consistiu a palestra? Gente, como eu disse, é impossível resumir Jordan Peterson de um jeito satisfatório. Então, os pontos que eu tenho aqui são pontos de coisas que me chamaram a atenção. por quê? Como eu disse, eu não gosto quando ele mistura religião com política. Eu gosto de religião, eu gosto de política e de questões sociais separadas. Mas, quando junta, eu não gosto muito. Só que eu também não sou uma pessoa burra que eu jogo o bebê de fora junto com a água do banho, né? Eu sabia que ia ser assim a palestra, porque o novo livro dele tem a ver com religião, e as pessoas estavam esperando que ele falasse sobre política. Então, ele nem falou de política, ele fez uma frase sobre política, e foi só. Tanto que foi uma das reclamações. Quando eu estava saindo, eu ouvi o pessoal falar que eu queria que ele tivesse falado mais de política. Ele não falou de política, basicamente. Então, eu sei que, no meio do que ele vai falar, vai ter algum ponto que me serve, alguma coisa que vai me dar um insight. Eu gostei muito, eu gosto muito das interpretações simbólicas dele, da Bíblia. Tem gente que não gosta, tem gente, tem católicos, por exemplo, que não gostam das interpretações dele. Tem gente que fala que ele, na verdade, isso mostra que ele, na verdade, não acredita em Deus, que ele tem uma aproximação intelectual com o catolicismo, mas ele mesmo não é católico. Não sei, gente, não cabe a mim julgar. É aquilo de que a fé é privada. A mulher do brother foi batizada dentro do catolicismo, a mulher do brother foi batizada e adivinha o que ele é? Católico, ele pode não falar do jeito que você concorda, mas ele é católico. Ele é católico e aquilo, a fé é privada, o jeito que ele acredita não nos diz respeito. Mas tem muitos católicos que não gostam dele por causa disso, por causa das interpretações simbólicas. Basicamente, qual que foi a imagem que ele usou para costurar tudo que ele falou na palestra? A história de Caim e Abel. Por quê? Ele entrou falando a esposa dele, eu ainda estava tentando achar lugar quando a esposa dele entrou e a esposa dele falou durante cinco minutos. Ela começou a falar sobre sacrifício, sobre maternidade, sobre... Mas eu não estava escutando ainda porque eu não estava sentada ainda. Eu estava ainda batendo boca com a organização para me arranjar um lugar porque eu paguei e não tinha lugar. Então, eu não escutei a Tammy Peters no começo eu escutei e depois nas perguntas. Então, eu posso dizer sobre o que ela falou. Mas ele entrou falando olha, eu vou falar sobre um assunto que eu ainda não falei nessa tour que é o valor do sacrifício. E aí, eu queria saber o que ele ia querer dizer com o sacrifício. O que ele queria dizer com o sacrifício. Resumindo para vocês, lembrando que essa é a minha interpretação porque pode ser que outra pessoa que assistiu fosse interpretar de uma forma diferente. Sacrifício é você fazer sempre o melhor que você pode trazer ao mundo. É isso, é oferecer o que de melhor você traz ao mundo. Mas ele começou falando sobre os pastores, o que significa o pastor, a figura do pastor, que Abel e Caim ambos eram pastores e depois Jesus a sua maneira foi um pastor, etc. ele falou sobre a figura do pastor do pastor no sentido do pastor de ovelha, viu gente, não pastor de igreja, do Sheffert, né, é o que ele estava falando. Ele estava falando sobre isso, se eu for explicar vai ficar muito grande. Eu estou aqui com a explicação das simbólicas todas, mas eu não anotei. Basicamente sobre equilibrar o bem e o mal, que Abel era um bom pastor, Caim era um mau pastor, porque Abel ofereceu o que de melhor ele tinha, por isso foi elogiado por Deus e Caim não ofereceu o melhor que tinha e por isso teve o seu sacrifício rejeitado. E aí ele fala, ah, Caim tinha duas opções, ele podia ter, eu não sei como que traduz repent, se arrependido talvez, repent, ele poderia ter se arrependido e feito o melhor. É que repent não é só arrependimento no sentido de sentimento, né, repent é uma coisa um pouquinho mais, mas a gente coloca como arrependimento, mas é arrependimento religioso. É, ele poderia ter se arrependido e ter consertado, acho que é isso, é que se arrependeu e consertado, digamos assim, e ter consertado para ter o seu sacrifício aceito, ou ele pode fazer o que ele fez, que assim, ele fala assim, o Jordan Peterson usa muito assim, angry, bitter, resentful, né, nervoso, amargurado, malevolente, ele usa muito essas palavras, então eu tenho muitas elas anotadas aqui, angry, bitter, malevolent, resentful, tá, tá muito anotado aqui, que Caim não deu seu melhor, foi rejeitado, não se redimiu, então eu tô indo literalmente minhas anotações, foi corroído pela malevolência e matou Abel, e Abel representava um ideal, e é tão ruim o que ele fez, que a pena dele foi não poder ser morto e ser sentenciado a vagar eternamente, né, ele fala assim, isso é muito ruim porque você não tem um lugar, se você não tem um lugar você não cria raiz, enfim, ele foi falando sobre não ter um lugar, e depois ele falou sobre isso, sobre o ideal, como Abel representava um ideal e que você precisa ter um ideal pra você saber pra onde você tá arrumando na sua vida, porque senão você é só um Caim que tá arrumando sem direção, sem lenço, sem nem documento, sem lugar pra parar, e aí ele fala sobre isso, sobre ter um ideal, que você precisa ter um objetivo na vida, né, pra saber pra onde você tá indo, ele fala um pouco sobre a descendência de Caim, ele vai, porque ele chega a falar de Lamec, eu acho que é Lamec, né, ele fala Lamec, né, é Lamec mesmo, depois eu procurei, que a malevolência foi sendo escalonada, assim, na descendência de Caim, e como a gente não pode deixar isso acontecer, porque Caim matou um, isso aqui, gente, eu não lembro os números, tá, eu não lembro, eu tô falando da cabeça, mas ele falou assim, Caim matou um, os filhos mataram sete, Lamec matou setenta, e por aí vai, como um E, uma pessoa angry, bitter, resentful, pode chegar num genocídio, foi a palavra que ele usou, ele usou genocide, e que eu acho que em certo momento, até que se a gente lembrar aí de alguns genocídios mundiais, realmente, né, às vezes é uma pessoa muito angry, muito bitter, muito resentful, que ganha seguidores e faz coisas, aí ele falou que a gente tem que procurar ser descendente de Abel, não de Caim, aí ele fez uma, Abraão era descendente de Abel, ele falou um pouquinho sobre a história de Abraão, sobre como Abraão tava confortável na vida, e não precisava ter feito tudo o que fez, mas aceitou o chamado de Deus, enfim, ele aceitou aqui, eu sei assim, o call for adventure, né, o chamado, e deu o seu melhor, e aí foi basicamente isso a palestra, depois teve as perguntas, teve uma pergunta que eu não anotei, porque era mais do que ele falou na palestra, e acho que foi quando ele falou sobre, faz a frase sobre Marx, que todo mundo apodiu, que ele falou assim, Marx era descendente de Caim, e todo mundo fez, e eu fiquei, do Neida, do Neida soltou um Marx, mas beleza, né, eu realmente acho que o Marx era meio, é meio, viruleiro das ideias, mas, pra algumas coisas, mas, do nada, soltar do nada na palestra, sem um background, assim, não faz muito sentido, mas, no final, teve uma palestra, uma pergunta, que me serviu, que, porque, né, eu já falei várias vezes, aqui no podcast, que eu tenho, não é que eu tenho problema com a minha mãe, minha mãe tem problema comigo, vamos deixar bem certo, vamos deixar bem, bem dizido, e minha mãe já foi diagnosticada com alguma, não quero expor também, porque também não é da minha conta, né, mas ela tem alguns problemas, que seriam encaixados, no que chamam de personalidades, do grupo B, cluster B, né, que eles falam em inglês, e falaram pra eles, olha, você tá sempre falando no Twitter, né, no X, sobre as mães do cluster B, essas mães que tem personalidade, tipo, B, que é borderline, narcisista, bipolar, histriônica, etc, todo esse pessoal, é, eu, e aí era uma mulher falando assim, eu sou mãe, eu sou do cluster B, e eu tenho filhos, qual é o seu, o seu, recado, não recado, né, seu advice, seu conselho, pra eu criar meus filhos bem, e, eu lembro que a Tami nem quis ler a pergunta, ela falou, nossa, essa pergunta é muito, muito, mas aí ela leu, e aí o Jordan Peterson pensou, ele pensou, mas foi, foi-se um silêncio, durante pelo menos uns três minutos, e, e aí eu acho que a resposta dele foi polêmica, mas eu entendo, e eu entendo o porquê, ele falou assim, que males profundos requerem soluções igualmente profundas, que mães do cluster B tem que aprender a worship something other than yourself, essa foi exatamente a frase que ele falou, porque esse é o problema, ele falou, ele focou, dentro do cluster B, ele focou nas mães narcisistas, que são um problema, e eu não estou falando pessoas narcisistas, também existem pais narcisistas, assim, narcisistas no geral, você tem que adorar algo que não seja você, porque isso é o narcisista, ele se, ele sobre todas as pessoas, sempre, o tempo todo, não importa se tem que, e ele fala assim, um, como ele estava falando sobre sacrifício, uma mãe narcisista é capaz de oferecer os próprios filhos em sacrifício, para o seu próprio benefício, não por um sacrifício de verdade, assim, alguma coisa que seria explicável, mas ele fala isso, worship something other than yourself, e eu fiquei, muito boa frase, ah, e a sugestão dele, claro, foi religiosa, ele fala, isso daí é um mal tão profundo, que você não vai conseguir colocar os seus filhos em primeiro lugar, e para você não se colocar em primeiro lugar, é só se você colocar Deus em primeiro lugar, e aí ele dá essa sugestão religiosa, da pessoa ter uma religião, né, e adorar a Deus, etc, e tal, e ele fala sobre como, né, só para cultivar a fé, etc, e que a gente tem que tentar, ah, para chegar no tentar ser servant, né, ser servos, no sentido de servir das pessoas, ele falou como a cabeça do narcisista pensa, e aí a frase dele é, depois eu traduzo, ele falou, que o narcisista prefere sofrer no inferno, do que servir aos outros no paraíso, porque ele não quer servir aos outros, e é isso, você pode ver que os narcisistas, geralmente, eles destroem a própria vida, eles não são prósperos na vida dele, alguns são, outros não, e eles preferem ficar sofrendo, do que ajudar, do que ser uma pessoa normal, né, do que tentar achar uma solução, e ser a servant in heaven, e ele fala que a gente tem que buscar ser servants, né, servir aos outros, dar o nosso melhor, foi isso, gente, ele falou sobre você dar o seu melhor, nossa, que grande, que pecado, que filho da puta, né, nossa, que caramba, que mensagem ruim, que homem ruim, é isso, gente, foi isso a palestra, resumido, bem resumido, porque não tem como resumir as coisas de Jordan Peterson, inclusive, quando eu saí, eu escutei duas reclamações das pessoas, uma, foi muito difícil, não entendi, a outra, nossa, ele demora 30 minutos para falar uma coisa, eu, gente, vocês não consumiram Jordan Peterson antes de hoje, estavam esperando, ele levanta o pitch? Sabe o que eu acho? Que por causa que foi organizado pela empresa, que eu não vou nomear, o pessoal foi achando que ia ser pique o que eles ficam falando nas newsletters, entendeu? E não é, não é mastigado, não é superficial e não é mentiroso, então a galera não curtiu tanto assim, é isso que eu acho. Mas foi muito legal, gente, eu amei a palestra, e por mim, teria ido na de Porto Alegre também, mas não, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, não dá, só de São Paulo, tá bom, que ele volte. É isso, é isso que eu tinha falado, você tem alguma coisa para comentar? Não. É isso, é isso, gente. Eu já comentei tudo no começo, então, basicamente, esse é o nosso comentário. Esse é o nosso comentário, e está tudo bem, e ele não falou nada de ruim, mas eu também vou fazer um meia-culpa, porque depois eu sei que as pessoas caçam as coisas na internet, também não posso ficar falando muito mal da empresa que organizou, porque tem um cara que eu acho que escreve para eles, ou escreve algumas newsletters, que eu pago muito pau, que eu já fiz curso com ele, e eu pago muito pau, que é o Rodrigo Urgel, o grande professor Rodrigo Urgel, maravilhoso, escreve muito, que homem, que homem, que homem, senhoras e senhores, mas esse eu consumo, assim, assino embaixo, acho incrível, leio tudo, bato palma, passo pano, não, não, eu passo pano, professor Rodrigo Urgel, hein, gente, e falar que a empresa é de extrema-direita, gente, as pessoas perderam a noção do que é extrema, na onde que é Lula, a extrema-esquerda, e Jordan Peterson, e Brasil Paralela, a extrema-direita, onde? Realmente, uma é de esquerda, outra é de direita, um mais a esquerda, um pouco, né, o Lula, né, mas estão de esquerda, assim, e extremo, o pessoal, assim, não concorda, o pessoal da direita, eles falam assim, ah, os neomarxistas, não existe neomarxista, existe marxista, e o da esquerda fala, esse pessoal da direita, os neoliberais, gente, não existe neoliberal, existe liberal, é, o pessoal é maluco, o pessoal é maluco, é isso que eu tenho para dizer, mas é isso, para depois as pessoas não irem lá, fuçar meu Instagram, e falar, ok, aí ela segue, e vê as coisas, vejo, professor Rodrigo Gurgel, vocês me dão uma flanelinha, que eu estou fazendo pão, se não, não quero saber, sou fã de carteirinha, consumo, já fiz curso, mando e-mail, bem bonitinho, professor Rodrigo, nossa, sua luz, ah, oi, oi, eu sou caidinha, pelo professor Rodrigo, ele é maravilhoso, ele escreve lindamente, e eu leio tudo, que ele escreve, tudo, e o curso dele é do caralho, hein, faça, desculpa, soltei aí o palavrão, não, eu já tinha soltado no começo, eu tinha mandado todo mundo para o caralho, no começo, muito bom, faça, faça, gente, é isso, consumam o conteúdo das pessoas, antes de falar, se não quiser, se quiser falar, se não quiser consumir, também não fale, e não se informe por manchetes e cortes, tá bom? Ficamos aqui, então, sobre mais um episódio, sobre Jordan Peterson, porque vocês encheram a boa do meu site, e eu me encher de volta, porque se você chama Satanás, ele aparece, como a Bia disse no começo, é, para quem, eu ainda não, não sei porque eu não falei no Instagram ainda, mas para quem acompanha aqui, gente, a gente vai discutir Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, em agosto, então, quem lê com a gente, leia, porque, até vai servir como uma homenagem de 20 anos aí, do filme, né, do Harry Potter, e o Prisioneiro de Azkaban, vamos lá, beleza? Beleza? O meu tá... Até o meu tá... Ih, não dá pra ver. Ih, não dá pra ver. Enfim, é, o meu tá por aqui. E vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau,